Tá choveiro bem fraquinho agora Fulano tinha hackeado pra ficar Filha da puta Já farm o suficiente não, né? Rombado Vambora Fala Fly Cai contra a Hacker no Vavá, coisa boa, reportou? Pronto Ô, eu queria ver o bug do meu 5M ontem Que a mira tava bugada Onde que eu vou tá? Onde que eu vou tá? Salve Beto, como é que tamo, rei? Tá bonzinho? Tem no mouse Na montanha? Não, mas eu não tô mais na montanha Calma, deixa eu abrir o Spotify aqui Aí Jet 25 barra 4 no gol Dando flick maravilhoso Que o aspas invejaria Baby, I'm a everything You're all I ever wanted Olha lá, mirinha Eu queria refazer essa crosshair Que eu tô aqui também Meu Deus, tô no hospital Forte Tô com fura Vamos Oxi, que hospital é esse? Correu Olha MT Matelina, olha, já ficou hoje Já mesmo? E aí, meu trio Tamo de lá Boa tarde, galera Tô vendendo um furo aqui Quem que tá querendo? Vai se foder, cara Que lanta do caralho É isso mesmo Ladrãozinho de minha tigela É isso mesmo É isso mesmo Ladrão É isso mesmo Ladrão Ladrão Eu tô tentando vender um fuzil aqui Eu compro Tá tentando vender um fuzil? Caralho Eu tô no Não, não, não Eu tô no hospital Porra, hospital do Life Invader aqui Sei lá Do Life Invader não Do Eclipse Coloca só a bolinha Então, mas é porque Profile Profile Reticule Size Menos 3 Tá onde? Mano, tô atrás do hospital novo aqui Eu acho que é hospital novo Tô indo aí te buscar Mas acho que minha moto Não vai estar acelerando Como é que você vai se preparar aí? Não tem ideia Mas você tava vivo? Ah, é porque te mataram ontem Aqui no morro Tá, agora eu consegui Consegui Ontem não tava dando certo Nave do Delé tem o comando da mira de bolinha Do Do Da Da Custom Vou morrer, Jãozinho Da Custom Obrigado, Yasmin Obrigado, Aiko Pelos 5 meses Como é que tamo? Eles caíram Eles caíram, eles caíram Acabou minha gasolina Acabou minha gasolina Eles caíram Cadê eles? Eles caíram Nossa, tô com fome Jorginho, alguém me ajuda Com gasolina na praça Rápido Alguém vem pra praça Vai fechar mais cedo hoje Vou porque eu tenho show Embaixo da praça Embaixo da praça Naquele lugar Aquele bequinho Embaixo da praça Rápido Vem com gasolina Vem com gasolina Vem com gasolina Mano, eu precisava Vai comprar, Jãozinho Compra rápido Leva em aqui Se eu tivesse dinheiro Eu comprava Alguém te manda Você está aqui Comprar rápido Eu te mando Fala Vai, manda aí 7203 Tô sacando aqui Vai fazer o show Você viu? Tá sabendo? Vai comprar, obrigado Muito rápido Tô no posto Então não tenho água Eu tô naquele bequinho Embaixo da praça Quando o dedé chegar Fim de estar na sala Com o Red Mandei, Jão Tá, vamos lá pra Rápido, Jão Rápido, vai, vai Brincadeira de rolar Ele caiu tipo Viu na montanha, Jãozinho Os dois da mão Tem uma ação lá no navio Onde era pra ser a lavagem Tem um The Sims São merda, porra É um tubaro branco? É, claro Ah, não Ele tava me pedindo dinheiro Pra abastecer, tá ligado, velho O Subaru? Ele tava sem dinheiro, velho Calma, cadê? Onde é que pegar água? Sim, velho Devolve pra ele lá, velho Na moral Devolve pra ele lá na moral O fato de roubar a cidade É que o Xande é da família De todo mundo Eu vou Eu vou Eu vou Mas ele é difícil 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 Eu acho Você tá vindo, Zezé? É, ele tá de volta mesmo O Danai Mandando o Zubo Pra você customizar essa mira Fechou Você mandou o que? Aquele site do 5M? O site que você customizar a mira Ah, pode crer Opa, foi mal, rapaziada O que é que vem de droga aqui mesmo? Ai, meu olho Ele tá coçando muito O carro nem é dele, viado Tô tentando chamar Ama? O carro é da... É da... Quem que é Carla? Ele tá na garagem Sua mãe, Iron? Como que é a nome da sua mãe, Iron? É da placa do carro, mano É da Maison Ah, ele foi que tá na garagem Aí é com você Ah, ele que se fosse Eu vou... Eu vou... Eu vou correndo pra coisa lá Eu precisava apagar o VIP também Um monte de coisa pra fazer Alô? Oi, tia Eu tô aqui no... Eu tô aqui no... Tá bom Pra você também Cadê ele? Cadê ele, cara? Eu tô aqui no... No hospital do alta Hospital do alta, tia Tô no hospital do alta, tia Oi, tia Peraí, mal Eu tô ouvindo sua mãe já, cara Larga de ser bobo É, deixa eu ser bobo Ele tá ouvindo eu O que ele falou Ah, a polícia tava abaixo Ah E aí? E aí, tia Fala pro seu filho Que eu tô aqui no hospital do alta É no hospital do alta Que ele tá Tá Eu vou... Mas é do sábado Nesse carro mesmo? A gente buscar Beijo, tia Tô na guarda aqui Beijo pra senhora Tchau 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 do hospital do alta Tchau 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 Sua mãe é muito mais legal que você É mesmo Eu sei Eu também sei Eu também sei A sua mãe também é muito mais legal que você É mesmo Seu pai também é muito mais legal que você É mesmo A sua avó é muito mais legal que você É verdade Você é chato Obrigado Vou aceitar o convite do Luqueta pra ir pra grota Alô 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 Se fosse eu já tinha aceitado É mesmo? Não, lá eu não vou ser valorizado Aqui eu acho que eu ainda sou valorizado Às vezes Que lá tem muitas pessoas importantes já E pra você Eu sou a pessoa mais importante Não é não? Depois da Bia, talvez Tá, pode ser Quer dizer, vamos ver quanto tempo ela vai ser a pessoa mais importante pra você, né Porque assim Tem várias bundas aparecendo na sua tela aí ultimamente Ué Tinha que ser a bunda dela E só você ver Tá Ablei Mas Eu vejo que me mandam, cara Você tem que o quê? Não Não As pessoas mandam Highlight é sempre no YouTube ou na Twitch Nunca é no TikTok TikTok é a sua bunda Não, não é não O meu não é não É sim Ô, eu tô chegando na praça nessa velocidade já que você tá vindo aqui Eu tô aqui no hospital Ah, cara Sério? Eu tô aqui no hospital Onde é que você tá? Eu tô Tava correndo sentido praça Vem sentido praça aqui Sentido praça? Mas você já tá chegando na praça mesmo? Já, sem sacanar Agora eu tô voltando pro hospital Tá, mas você tá onde? Eu tô aqui no redondo Eu tô no 3 radar Acabei de achar o cara morto aqui, cara Eu tô indo pro hospital do alto Tá Vou ajudar o cara aqui Você importa, não é você não, né? Ah não, não é você Não, eu tô na praça Não, eu tô na praça Porque tem o olho torto, né? Tá vendo a grota Cara, cadê você? Eu tô na frente Eu tô na frente do hospital do alto Caralho, é um mais ignorante que o oi Me perdi, me perdi Me perdi É você aqui? Ah, foda-se Todo mundo tá mais Eu tô no meio da joalheria, cara Vai zoar o cara Que joalheria, cara Hospital do alto, você sabe onde é que é, meu Deus do céu Ah, eu sei onde é que é, cara Tô indo Tá bom Falou Fechou Falou Tô brincando, tia Bonitinho, rapaz, também Se fosse só o teu Se jogar lá, véi Você vai sentar muito, filho Ok Gameplay imersiva Tô subindo no baú pra te ajudar Olha ele de moto, vim Alô? Fechou Fechou pelo mole Igual na melhor época dele no CPX Aguardo Poxa, e essa não é a melhor época dele, não? Tô aqui também, na frente do hospital, cara Por onde entra? Olha, não puxou o fuzil? Tá sem fuzil, né? Eu tô com um fuzil E não puxou? Aham Ah, que isso, tá mudado, rapaz O que que a gente vai fazer hoje? Oi, eu saio em uma hora e vinte, Zezé Sai pra onde? Show, Coldplay Meu Deus, cara Depois que tu vai a sua hora, você quer saber de sair, cara Não trabalha mais, não cuida mais dos fãs Como é que vocês se sentem tendo sido trocado, gente? Por o que? Pelo show do Coldplay? Ah, tá Como vocês se sentem? Não, é mil, velho Hostal do Alto na praia? Não, mas aquele ali é o conhecido Hostal do Alto Na verdade, eu já fui trocado, né? Você trocou nós pra um campeonato pra ir no... Isso! Nunca vi moto dando um pique no carro Foi vento, mas sem querer também Tá indo pra onde? Eu queria trocar de roupa, botar roupa decente Não, pode ser odeio, vamos lá Mas... O que o que ela tá falando? Ah tá, que você prefiriu... Em algum estou achando o Travis Scott Ao invés de jogar o campeonato da BP Isso mesmo, isso mesmo Foi isso mesmo? Isso mesmo Culpa da Nath É E do Travis Scott Não, eu matei o Brasil, você matou quem? Eu matei... Hã? Eu matei o Luan, tipo, o campeão e o MVP Eu matei... Eu tirei o Brasil do RP aí Eu matei toda a gote Não, eu tô contando já E matei... E acho que o Bisnaga também Eu tirei o Brasil do RP aí Pode botar no caminhão Ué, poda-se Fiz o tadinho voltar pro CS, coitado Mas tá dando bala lá, viu? Tá mais que certo Triste, muito mal, inveja Vai no Lola, voa Como é? É o quê? Você falou da França? Não, não tem mais França, né? Acabou? Não, não volta mais? Tô meio por fora Dá pra voltar por agora É O sinal, eu acho que é muito o timing que você volta O quê que eu vim aqui? Ah, tá, loja de roupa É O timing que você ter voltado Pro GTA Você acha que eu deveria ir pra França? Não bebi água Eu acho que é o timing da França acontecer Não sei, eu tô achando que tá muito no timing É mesmo? Você acha que eu deveria... Tô achando estranho Eu tô achando que é um easter egg, não sei Matei o Purple Ah, matei o Purple Eu ganhei um 2x1 também em um treino, você lembra? Matei o Purple e a... Uma minuto CS, se não me engano Eu não tô achando também não Ah, é aqui no canto É aqui, ó É aqui, ó É aqui, ó É aqui, ó Eu não sei o que que eu visto Cara, tu lembra que nós íamos com essa roupa aí pro campeonato E com esse bigode? Muito fera, muito fera Olha, eu vou lançar... Será que nós tivéssemos que essa roupa aí ganhava? Ganhava É Páscoa? Ah não Por Paul e a Suzy Mano, eu vou lançar o bonezinho... Matei os dois? Vou lançar o bonezinho da Nike pra trás No treino lá, lembra? 1v2 No treino? Não lembro Você não lembra não? Lá no... Pé daqueles dois ovão que tinha lá, lembra? Tinha duas bolona No zovão? E esse ovão aí? E aí, caralho? Caralho Agora foi sábio Lembra? Lá perto do... Do porto? Tinha duas bolona Cadê o jubonazinho da Nike? Lembro, lembro Lembrei Agora eu lembrei Agora eu lembrei Então, um v2 lá Os dois droparam em mim Rebentei, rebentei É, você tem história pra contar nisso aqui, tá? Eu sei Deixa eu ver Você tem história, viu? Pô, eu vou lançar Já que eu sou sub-dono aí Mas você tá rico demais em show em terça-feira? Minha mãe me deu Em show em terça-feira Só que em vez de ser uma vida Por que você me deu carne? O quê? Me deu carne? Peraí, você tá viajando, Rosa Como assim? Se a Nath aparecer no RP Eu volto pro CPX Ela tá querendo, Litty Eu juro Eu juro que ela tá querendo CD, como é que eu ponho Aquele biquizão na orelha mesmo? O que é biquizão? Ah, o back? Deve ser acessório Não, o isqueiro, cara É acessório ou a orelha? Deixa eu ver qual que é Acho que é acessório É que eu achei 209, acessório Caralho Ah, esse aqui é meu cordão Gostou? Assim tá bom? Ficou legal Tá, interessante Ô, VIP, não Ô, Litty Eu juro que ela tá querendo, mano E eu tô lutando muito Pra ela não cair nessa tentação Mas ela tá querendo muito Deixa eu ver Cadê as blusas? Camiseta Jaqueta Fulano vai recuperar os 40 mil do hotel É agora? Todo mundo voltando? Mano, fulano ficou sem dinheiro em São Paulo Coitado Nossa, se tiver uma calça dessa aqui Branca Eu não tenho Cusadas Hã? Hum, não sabe o que é? Nd, você acha que vai dar pra nós trocar um tiro antes de eu sair mesmo? Dá Cara, eu vou sair em 1h15 Tá tempo, mano É o fleca Bora Cadê a peta que eu usava que era muito foda? Tem como sair da minha frente, idiota? Tô brincando, hein? Será que a branca fica mais foda? Qual que era? Não era essa aqui, eu acho Hum Hum Pera aí Filha da puta Acho que ia seguir Acho que ia seguir Não é não Caralho, não tem? Era depois? Essas roupas tudo errada Esse servidor zap Essa polícia zap Desse servidor zap aqui Polícia zap aqui, viu? Só a polícia zap Cara, esse aí tá parecendo o teu segundo boneco, mano Que você tinha na polícia Antônio Jaguar? Será que o seu boneco tá na polícia até hoje? Sabe que eu fui exonerado? Ele nunca foi da polícia, né? Eu só botei a roupa lá Me setaram Eu entrei na fila e me setaram Ah, que que era o pano, hein? Olha, como demarcou aqui, ó Muito foda E... E... Sai da minha frente, cara Sai da minha frente, cara Eu não consigo ver Ah Sabe que... Eipiste foi embora Ou não? Foi embora, né? Foi Sai dessa vida? Sai da frente, cara! Não sei Cara, dá pra você parar de vestir boneco e vamos? Eu só quero achar a camiseta que eu usava Porra! Qual camiseta que você usava, cara? É uma da Nike com... É a galera mandando exército tomar no cu Será que tiraram? Meu Deus, cara Que que você não perguntou qual que era? É lá pra 490 É as últimas Eu tô aqui Ela tá na polícia É por aí A Bia... A Bia tá na polícia? Nunca A Bia foi pra polícia? A Bia tinha ido pra polícia, mano Cara, não tem a camiseta aqui, chat Mano, simplesmente não tem a camiseta Ela tá na polícia, nem fodendo Na frente da Bênis Antiga Ah Ah, mas isso aí todo mundo já sabe O que, o que, o que? Cara, isso aqui combina com você, cara Qual, que eu não tô vendo Ah 543 Cara, eu só queria... Se patiraram Essa daí que você quer Galera Galera, que porra é essa aqui, cara? Onde que é, cara? Onde que é? Mano, na frente da Bênis Antiga Vamos lá ajudar os moleque, cara Vamos Vou lançar essa aqui, então, ó Vamos embora Calma, cadê? Qual que é uma? A do... A do... Não? Acho que não Foda-se Cara, tu andou, andou e não mexeu em nada Vai tomar no cu Pronto Tem mais não, era por aí Caralho, que tristeza Ninguém de hoje não sei o que É que eu queria ficar de cuequinha O que é que tem? O que é isso aí, eu sei lá Não sei Mas eu desejo Quando tu abriu, não tinha fundo falso Ou tinha? Tem um fundo falso em algum lugar aí Eu acho que tem que sair entrando Recebi um e-mail aqui Alguém se passando pela Alice A Alice A Alice A Alice Como é que eu marco como não lida? Meu Deus É, como é que eu marco como não lida? Bom, três olhos Aí Boa na voz Cara Que luz é essa? Qualquer uma Ficou me zucridando as ideias? Cara, mas tu também veste boneco Só uma hora, hein Tava lembrando como era a loja aqui Caralho, tá com um peunzão bom, hein Eu achei que tu ia pra que ela surge Ah, não tem ninguém lá Os meus amigos tudo que tão lá não logam Ah, tá falando aqui Tá aberto Tá O que que é isso aí? Anjim? Não, da Nike Oi, Pedro Mendes Caralho, que voz igual do Anjim da Nike Não, não tá, não tá Peraí, isso aqui eu não sabia não, viado Cara, tem que guardar sua moto aqui, Dedé Peraí, isso aqui eu não sabia não, volta Oxe, o que é isso aqui? Mano Desce Sobe, sobe, sobe Não, não consigo subir Não dá Não dá Não dá pra subir Não dá Eu não consigo W O cara rendeu eu Fodeu Me rendi, parou, parou Calma, calma Eu não consigo subir, cara Parou, parou, parou Burro do cara, fica aí Eu não consegui subir, cara Fica aí, agora, idiota Ai Eu ouvi um áudio Eu ouvi uma menina falando Só rindo Peraí, mano Tô explorando, mano Peraí Eu morri Deixa eu mostrar minha moto ali dentro Sai, mano, mas eu vou contigo Eu tô aqui já no final do túnel É mesmo? Vocês estão se aventurando por becos e viadas Corri Cara, eu tô subindo uma escada aqui Faz silêncio, tá? Tô com fura na mão E mãe? Caralho Ah, mas essa escada aí Você vira o cativeiro? Você vira o cativeiro? Que? Mount, Mount Tô na cobertura, Mount Eu tô aqui, eu tô aqui já Eu tô aqui já Vai pra trás, vai pra trás Cara, é assim que Perdi uma facção Você tá ligado, né? Como assim? Será que aqui é os pick-blongas? Vai morrer todo mundo Não vai ter ninguém pra continuar a facção Vai nada Vai nada Caralho, um cativeiro mesmo Alô? Galera? Aqui dá pra abrir também, ó Tá, entra aí Abri, abri, abri Aqui onde, gente? Olha vocês Mano, tô perdido Me perdi A gente entrou num lugar que... Tão de ouvir Tá ligado, tô jogado Eu não vim daqui, não? Oxe, eu lembro de ter vindo daqui Eu desaprendi a falar Ué, galera Tá aqui, ó Tem mais lugar que ela Eu não vou vir sozinho aqui Não vim Oxe Acho que a gente descobriu Algum lugar que não pode ir, hein? Descobrimos um lugar que não pode ir, não Será que a gente escolheu alguma coisa? Tracharam nós? Ué Banido Cracharam nós Foi só você? Nossa, que raiozão Nossa, que raiozão Caralho, fulano Nossa, ele não para Caralho, demorou pra sair som? Demorou muito Caralho, fulano Calma Só entrei num lugarzinho só É só um lugarzinho, então Não dá disso também, não? Cadê? Cadê? Tem que escutar daqui Pera, você diz daí da sua casa? Beleza, legal Galera, temos um problema Gente, tô limbado Não tá carregando nada aqui no buraco Opa Onde? Onde? Primeira pessoa Por isso mesmo, agora eles sabem, né? Bom de DLC, mano Foda-se Ah, eu não sei sair daqui Ah, é aqui que sai Que lugar da hora, mano Por que que eles não mandaram a gente, né? Eles vão repassar pro patrão deles E o patrão deles vão vir atrás Yeah, I'll be real Será que vai acontecer isso hoje, gás? Yeah, amanhã, amanhã, amanhã Amanhã Mas pelo que eu vi, tem até tranco o bagulho Olha, eu tô saindo aqui, molecada A gente passou lockpick em todos Meu Deus Ah, não, meu Deus O que que vai estar fazendo? Cadê o meu pai, Pedro? Tô saindo aqui, cara Eu Tá saindo onde? Parece que a reunião sobre ontem Tá bem isso aqui Deu, deu Galera, eu tô trancado Tô trancado aqui na Bênis Onde a gente entrou Ô, me ajuda Peraí que eu vou tirar a B-Rew Cátia, eu vou voltar correndo pra tirar com vocês Cadê você? Ué, você é burro? Ô, Dede Tem que ver com os caras, tu já sabe, né? Ué, cara, como é que você tá preso aqui, burro? Cara, o Salat me deu uma ideia, mano Cara, você tá no túnel ainda, sua mula? Ixi, os caras tão aqui, viado Voltei, galera Ô, Dede É... O que que esses caras vendem? Eles vendem alguma coisa? Tô preso aqui, Dede Aqui dentro, cara Nossa, é muito burro, cara Eu não sabia da existência desse QG, não, viado E até que era um lugar bem ouvido Ai Os caras vêm aqui e trancou a porta Você tá preso na porta? Tô dentro da porta, cara Aham Ai, caramba Cara, é só abrir um buraco na porta, cara Peraí, mano Eu tô aqui de fora Eu vou arrombar a porta Arroma, fazendo favor Ufa Ei Vai morrer, vai morrer Vai tomar no cu, velho Se eu morrer aqui, eu vou ficar uma puta Trancado ainda, mano Meu Deus, velho Bora, bora, bora Cara, que lugar da hora, ó A gente teve cara de exemplo Representado Aí eles ainda Fala, Marcão Logo dentro da base da milícia Vai no fleck aí Pra não estar dando Tá Pai, tá no toque, tá? Tô vendo que você tá no toque Nossa, eu tenho o toque demais da moto Sim Olha, olha Olha, vai passando meio de tudo Que isso Nossa, o pai é o rei Tempo que eu fiquei fora me fez bem P1 Tá incrível Marcão, entrei ali Fui inventar coisa também A gente é porque Agora, se eu acerto Eu acerto ia ser a história, tá? A cano Ah, você fica Oh Sim, Kado Eu tô Eu tô Procurso A gente tá de passagem Vejamos Veremos Quem sabe Matei alguém, mano Quem sabe Vejamos Bora É É, tome Supunha que estamos Dede Oi Resposta que você falou que teve Pra aquele bagulho lá Já volto Cara Oi É triste Mano, vamos fazer um fleck aí Tem que ser agora Agora Insta, insta, insta Você tá querendo trocar a tira E... Yes Acabando a vantagem já Fala cá Ojudica Que a Nath mandou Meu B-reel Eu vou passar mal Mano Ah não O B-reel dela na reunião Ela tirou de cima assim É só a testona do Jeff Assim, ó Muito bom Muito bom Fiquei carente Quando você parou Tive que arrumar outra pessoa Pra assistir Dedé do pastel do pneu vermelho, né Sim Quem se abranjou no pedrão Ela sumiu Nem me responde mais Caralho, o Paulinho ali Quem? Ali, o Paulinho ali Cadê? Cadê Paulinho? Aqui, cara O banner aqui Ah Sim Olha, que doideira É que a cidade tem negócio Tipo um Não sabia? Não, mas isso aí não dá problema, não? Pra nós trabalhadores Meros trabalhadores? Então É... Não Não? Ah tá Mas no dia que aconteceu lá Tipo, tinha que ir lá dentro do cassino e tal Várias pessoas foram Sim Inclusive o Luqueta Sim Nossa, trabalha de que? Designer Tá indo onde, cara? Fizemos um acordo Agora nós podemos subir pela... Ai, ai Tá faltando um acordinho Ruinshos e Grota Que a gente pode subir pela Gaza Mas aí pra eles não valeria a pena Porque nós íamos usar muito mais a deles do que eles usavam Claro, né, cara? Tá tirando Você acha que o Luqueta deixou um negócio desse? O Red Bramar O Red Bramar tá chamando pra ser gerente lá Tá mesmo? Tá mesmo Ah, ele me chamou, mano Já as quatro vezes Vamos, eu e você? Eu e você? É Não? Ai, cara Grosota Eu ia E não vai por quê? Por quê? Take ok de aposta Obrigado, Brunospi, pelos 13 meses Eric Reich, obrigado pelos 22 Raibia, obrigado pelos 26 Borges, obrigado pelos 20 Alejandro, obrigado pelos 16 meses Ai, é o Gordinho XS aí, ó Salve, Gordinho XS Oi Tá bom demais aí? Tá bom Você vai ter que fazer com o Jaiminho, Dedé Cadê o Jaiminho? Cadê o Jaiminho? Jaiminho mandou mensagem Pra fazer rota com o Jaiminho O que vai fazer rota com o Jaiminho? Fazer rota com o Jaiminho em cruzes? Deixa eu ver se tem alguém que conhece aqui Não, não conheço Não conheço Não conheço Não conheço ninguém Salve, Matheus Pedro Moris foi demitido do Vasco, mano Teve que voltar pra vida de... De bandido 6819 6819 Esse aí já revirou o 5M, o Gordinho? O Gordinho é forte demais, não é? Muito, muito, muito Pode deixar que eu pego aqui o cardão Foi mal Foi mal, foi mal Mudaram o negócio aqui agora Tem que me trocar de grupo, Dedé Ele tirou meu 7? Não O que é bom O que eu gosto Muito bem Deixar essa PT aqui Deixar o compensador Cadê? Aqui Eu, Mount, ela tinha o da Nike, MT, Caim O cara escreveu um monte, M-O-N-T Quantas balas eu tenho? Não dá pra um fleca Escreveu um monte, M-O-N-T, cara E aí? Drone? Pedro Duros Fala, Drone Tá bonito? Olha o estilinho, gostou? Gostei Eu tô assim também, ó Uma pegada meio... WhatsApp, né? Escreviu um monte de M-O-N-T de novo, cara Tô coisando Olha, amiga Skadi Obrigado, Urso de Armex, pelos 18 Skadi, agora tem invasão Eu não quero, não Bem, ele tá com quem? Tá com o Sanclet O que eu ia fazer? Ah, pegar a Mune de Fura Dedé, veio umas... 80 Mune de Fura fazendo um favor, não Não é Fura, não É full sub, esse fleca É mesmo? É, e a polícia também, sim Então toma aqui, ó Já achei que eu ia cair, que tá com o Fura Rodando meta já Teveu a foto que eu te mandei no Discord? Ah, do... Da Benis? Da Benis? Ô, Dedé, pode chunchar o QN no meu lugar, hein? Bem, tá trabalhando? Não tiver Alguém se for pegar a droga-puzica? Ai, achei que tinha jogado a 6 Mas não responde Não quer responder, não Não, cara Tá querendo Foto sua Ah, mano, então Tá fazendo um tempo até agora, Skadi Tava dormindo Tava dormindo Eu não tava online, não Só que o OVIVM ficou aberto Aí o Douglinha me... Filá da puta Desgraçado Quem que é? Ninguém Não reconhecia a voz, não Por isso, ninguém Ah, caralho Porque se era do Socho, era da grota Salve, Rei Como que é seu nome? Hobbs Satisfação, Hobbs Pedro Moris na voz Satisfação, Mount Isso mesmo Olha, enche água aqui agora É Não tinha um lá embaixo, não? Vai voltar a fazer roleplay Vamos ver, né? Só um roleplay imersivo Sai do valorante Contribui aí, mano Favá também é maneiro Ô, Pedro Imóveis Favá é forte Fala comigo Tá de volta, irmão? Quem sabe? Ó, que legal Nossa, ele faz todo um... Um charlo, né? Se o André Chaurinho Não ficar me chutando Como ele tá me chutando Esse desgraçado Ele tá chutando? Tá chutando, ele Tá chutando, só chuta É o dia inteiro Vai resolver esse parado Vai resolver, vai resolver Tô com... Tô com... Um convitinho da grota aí Vai pra grota? Pra pegar 02 lá Eita, porra Claro que não, cara De surto, qualquer cena Tu? Vai tomar o lugar de Luan, tu Por quê? Luan, tá muito fraco O Red falou É, foda, foda Fala, foda Fala, foda Fala que, ah, não sei o que lá Era bom na época Que era top 1 do Cush Hoje em dia Já não faz mais nada O Luan já foi top 1 do Cush? Já Não foi? Caralho, eu não sabia disso não 0,2 do máximo De baixo pra cima Eu tô vindo forte Eu tô vindo forte Eu tô vindo forte Ultima ação que eu fiz aqui Foi um Nióbio Levei meus quatro Levei quatro e rendi a Chica A Chica veio com as mãos pra cima Ela falou que a unha dela tava muito grande Bateu no negócio em querer Podia ter feito 5K Mas aí eu resolvi fazer um rolling Foi 5? É, porque eu não tô indo Prevaleceu o rolling É, claro É zero rolling 100% PVP Às vezes um tiro é bom Às vezes é bom Às vezes é bom Oi, eu tô batendo meta E meu colete não veio Tu tem uma metinha sobre o Andei? Então Eu tenho uma agora Peraí Ah, agora veio o colete Filha da puta Ué Ué Ah, algum desgraçado me machucou Tá jogando da Europa, velho Tá largado Oi, aposentei o Brasil, sabia? Matei ele no campo do CDA O que foi, cara? Boa Tá pegando um iPhone Isso é maneiro Lembra do Battle Rack Não jogava O que tá usando esse Android até hoje? Como você sabe? Android revira rapaz É o que? Acabou a reunião? O que eu fiz? Não fiz nada, fiado Vamos, cara Eu preciso de colete Não, eu não peguei colete pra ele não Não, tô idiota Oito metros faz também Não, esse aqui é o Hobbes Tô aqui na... Mano, confesso que eu não sei Peraí Ele tá no bar aqui Tomando uma água, velho Como é que pega a BF? Esse aqui Tem Desse lado aqui, ô Dedé Fechado É, eu vou fazer uma açãozinha e... Que tá Tô aqui, cara Virou pro ODS Olha que o Brasil já era pro ODS, na verdade, né? Como é que joga nesse fleca aí? Alguém me ensina? Tô aqui, Dedé No baú Tô aqui, cara Ué? Ô, Drone, lança uma sub aí nos peitos Ah, MK2 A tua sub tá com o Dedé Tá com o Dedé? Eu tô no... Eu tô no... Pedro Morges Sabe, Jorge Tu viu que o moleque deu... Nossa, meu Deus O que é isso aqui? Mano Deu bombril pra professora no dia da mulher Nem fodendo Cara, quase que eu te joguei pro árvore Fala na principal, Dedé Perdi todo o colete Meu pirulito Meu pirulito Não dá Alguém que vai... Alguém... Desce um colete pro... Por que não abriu o meu? Não tem colete Já abre com fleca, mano Lembra? Lá nos doces Lá da sala Bocho é a cor Na principal, cara Bocho é a... Não, já ralei o pé Já tá aqui no fleca É roxo Mas parece bocho Viva bem Ah Olha lá Bocho é a cor Oi? Segura bem, querido Cuidado aí, querido Cara, Dedé Tô na principal Sem arma, sem colete Mano, eu já não entendeu Que eu já tô no fleca Com... Ah, mano Tá falando sério? Porra de roupa É essa Eu fiquei te chamando E se ele não responde Eu tô enojando Aí comigo Dá pra puxar já? É Qual a sua casa? É verdade Minha casa é... O L já é drone, né? O L já é drone, já É, quer dizer Qual a minha casa? É Essa aqui, né? Mas eu não sei Se o L é drone ou não Não, não tem mais minha casa Não, minha casa tinha entradinha, pô Bora Vamos, vamos, vamos Tá armado já? Colete? Nada, nada, nada Mas o Dedé falou que tá com tudo Dedé, tu tá com minha arma, né? Não, o Dedé falou que tá com arma Fechou Vai chegar na minha casa, mano Vai chegar na minha casa? Vai chegar na minha casa? Minha casa, mano É só Bora, bora, bora Não, eu ia com ele É o Prat? Vai com ele? É a minha moto gordo Caraca, eu tô vendo isso no pancário Eu também, eu tô indo com o peido Ih, o gordo O gordo é forte, hein? Isso, hein? Ele puxou o carro na roda Faltz lá Chegou o louco, puxou o carro na roda Como é que tá as coisas? Homem apaixonado, tô sabendo É mesmo? Dormindo no beriche lá, meus caralhos? Não dormindo muito, né? Não? Não É meu bem Carro? Meu carro? Ah, tá com alguém Tá aí, sobe um Tá nas mães de alguém 942 942 942 Sobe aí também, Chante Sem falar dos moleques É? Só eu tô também Rádio, cara Vai usando essas metas aí Enquanto eu... Tô batendo, tô batendo O... Fiquei sabendo que tem umas ação nova aqui Tem de PT Ufa Mas e aquela que eu vi o Dedé trocando um tiro nos containers É, tem a do container também Só que é como se fosse um banco, sabe? Aquele perímetro lá perto do porto Pode crer Aí eu acho que é 10 noz contra 12 Pedro morre Pedro morre Aí tem os roubos novos também Que é os roubos do container Da serra E é como se fosse um caixinho eletrônico Alguém tá na favela ou não? Não, não Você vai lá e rouba A polícia vai Tipo caixinha Ah, pode crer E tem limite não? Aí são... Não, tem 3 containers lá no porto Que dá pra roubar Ele tem o tempo Tipo caixinha Ele... É como se fosse um caixinha Nos container Mas o caixinha não dá pra trocar tiro? Ou viajei? Não, não dá Ah, não? Não Não pode nem ir armado Pode ir armado Se não usar arma Ficou meio de lado Tava jogando no Vasco Tava fazendo o que? Jogando no Vasco Você? Aham, fui demitido Coisa boa, né? Ou tá Mas panturrilha do pai como cresceu Grande, né? Tá grande, tá grande O Dedé já puxou esse louco Já puxou? Alguém pega refém Porque o idiota puxou Meu Deus Vamos pegar você Na moto mesmo Vai bem Não, você vai virando no bar Ah Ah Aposta É, o Dedé é um enrolão do caralho Na regra tava Não pode ser atirador no L Aí os caras reclamavam Que nós não pegávamos refém Pra tirar o atirador do L Que já não podia ter Ué Deve ter mudado É, mas é novo É, ué É, aquele L drone agora O L só pode ficar olhando Pode crer Ah, menos mal É, acho que se dropar Dropa uma vez só E não sobe de novo Ah, não pode reposicionar? Não, não Pô, mas do Fleck é novo Antigamente no Fleck Ali é pro chão, sabe? Onde a gente tá indo? É o Fleck da praia? Fleck da praia Nossa Ah, esse Fleck era uma bosta De fazer por causa do L, não era? É, mas agora O L não pode ter atirador Sim É só observação Ficar em moita ainda é Pode Não, mas ainda é Só que se os caras Vê aquelas moitas menorzinhas É, né É semana Tipo essas moitas Que eu tô vendo aqui Tipo, não é proibido Ai, meu Deus Não é proibido O que? Podar elas não? Essas moitas É, não é proibido não É porque eles têm Umas moitas Meia visão natural Mas tá ligado Aquelas moitas Que tem uma pedra no meio? Não Tipo Meu Deus Tá pro cantinho Ali, ele virou à esquerda Ali embaixo da ponte Ele tá armado Pode ser o cara Que tava em ligação Parsa, murigoso É vocês Aparecendo pro seu Peraí Ai, minha Eu tô sem arma, Dedé Saiu o banco bem Esse é um banco em meia boca Aqui eu entrei Entrou na rádio da negociação aí Isso mesmo Só que não foi nesse banco não Nossa, eu tenho dois energéticos só É de chão, não pode subir nos lugares Tô desarmado, Dedé Me traz uma arma, Dedé Idiota Como é que eu vou pegar refém no murro? Tem a lojinha ali embaixo Ah, é verdade Você tá aí na loja? É da direita ou da esquerda? É da direita A loja de trás Eles mataram a loja de tatuagem Obrigado, obrigado Você já fez isso? Já fiz o que? Já peguei aquela na voz É verdade, amor Uma vez eu sequestrei uma menina no grito Eu tava desarmado Falei, vai, desce Porra, desce e entra no carro Não sei o que lá A menina desceu e entra no carro Será, Teus? Talvez, mano Dedé, tá ligado a loja de roupa ali? Você faz que eles droparam ali, tá ligado? Rasgou, deu tiro É você? Deu tiro? Não, não fui eu Eu tô desarmado, cara Alguém tá no banco já? Alguém tá no banco já? Tão aqui, tão rasgando muito Tão aqui, tão rasgando muito Tão aí, gente Fuzendo, mano Tá, isso aqui, né? Eu vou passar, vou escutar os caras, tá bom? Você vai passar pra quê, cara? Só me busque e vamos pro banco Onde você tá, então? Você tá aqui embaixo Eu tô aqui embaixo também Cadê você? Aqui, ó Bora Vamos lá Mano, onde eles estão? Nossa, eu não tenho ponto no teclado Pra mexer no reshade Nossa Banco no soco Aqui, Dedé Aqui, Dedé Peraí, eu vou Não quer droopar a arma aqui, não? Pelo demorar, gente Pelo demorar Tá, vai, vem Minha mesa tá muito grande Consegui puxar a arma Evo? Ah, eu vou... Não, mas não tem problema Alô, tô aqui? Tô vindo Onde estão? Tô ficando tiro Pega o nosso aí, caralho Peraí, peraí, peraí Oi? Onde é? É um R34 Fala aí Ah, aquele lá que a gente morri Aquele que a gente não gosta Mas eu gosto Ah, eu não gosto tanto Quem quer? Não, mas eu preciso de outro Que aí vai dar problema Negociação aqui Cara, só vê se ele tá armado Ele tá Tira o B.O.A. dele lá, mano Só pega o B.O.A. dele e me passa Só pega o B.O.A. dele e me passa Posso lá pegar? Posso lá pegar? Vai lá, vai lá Como é que vai ser? Foi isso Cala o B.O.A. dele só Tá ali, caralho É ele, por isso que eu a conheci O M.C. está nesse banco? Eu quero Um pouquinho Amor, que nojeira É o Pedro Mollis? Eu mesmo Sabe, caralho Sai da polícia Agora eu sou vagabundo Amém, amém, porra Depois eu vou te contar O que eu tô fazendo Coisa boa Fechado, fechado Assim que é bom, caralho Eu te levo lá pra tu ver Fechou Acho que eu já vi Depois devolvo Toma um pouquinho Gente, olha o que ela foi Com pirulito Não, soltou sozinho O que? Olha o que aconteceu Com o pirulito Vou falar Que carro que foi Não Eles estão vivos aí, ô Joãozinho Não sei, mano Tô chegando aqui agora Medo de engolir Quando tá assim Não, não tem como não Já foi, cara É o cara do underground E nós já Meu Deus Olha lá Caralho, que polícia é essa? É uma Q7 Não, Q7 não existe Q8 Não, Q7 existe sim É 34 Esse é do jogo Falaram alguma rádio? Opa Vamos refém O que foi ali Onde ele drogou, mano? Não tem nada O meu chão O que foi ali? O que foi ali? Enrola a negociação Que eu vou ter que ir lá Na favela rapidão Refém aqui É só pra gente negociar Com a polícia Alguma coisa Joga aí, joga aí O que eu tinha pegado Eu não vi Eu tô com ele Eu tô com ele Eu tô com ele Eu tô com ele Mas eles não fazem Cadê? Tá com você aí, né? Ah, cara Esse cara aqui Vamos descobrir Quem tá na voz aí, irmão? Sei lá Eu vou levar ele Salve Não sei Cheire Não entendi o nome dele Pergunte o que ele faz a vida Ele é... Não, ele é da... Eu acho que ele é da maf... Da milícia Eu acho Só Cês viu que o Nó desceu ali, ó Eu joguei no chão agora Sim, tá maluco, portão Aonde? Caralho, caralho Nós iam quebrar ali É porque ela tem isso Eu vi vocês aqui Não tem isso Então, para, na ponte Foi ali, não foi, portão Ali, ó Cadê? Fala Aham, nós ficou descolidinho Na guarda Eu falei pra você Valeu, tamo junto, hein Cara, apareceu o Lich ali Valeu, valeu Vai querer pegar o refém aqui já? Só bem, gordinho Botar um camuflado bem nóis Camuflado? Polícia, não Vai lá, calca ainda Só vem aqui Só pra ficar com o camuflado No topo, louco Denis que eu tinha Que era a customização de carro Muito foda Que mais, chat, que tem? Obrigado, Bia Pelos 24 Quais são os outros RPs? Olá, bugado Taxista Taxista, mas que não... Que não... É meio parado Que ninguém usa tá Eita Nossa, essa... Não pode dar tiro não, né? Não Ah, eu queria saber se eu tô com um barulhinho gostoso da arma Eu acho que eu não tô Ah Dá pra tomar um chazinho? Não me dá tempo, né? Dá, dá Tu tem o arquivo aí? Eu acho que eu tenho Eu não tenho não Quer ver se eu achei rápido com o Jorginho? Escutou? Tiro? Escutei, escutei Sentiu alguma diferença? Fei Pei É isso? Pei É o mesmo Dois mais usados Peraí Eu acho que é esse aqui, ó Não é dois mais usados? Soundpack é Como é que eu... Alguém lembra como eu troco isso, chat? Como troca o... Tem os postes da praça Os caras não saem de lá É verdade Tem uns caras que foram paradinho na praça Como... Mod, som, dita, v É, foi vm Parado, trocando ideia Parado, trocando ideia na praça Mano, rapaziada, bom dia Bom dia Lá no voo O voo é isso aqui, ó Tô rolando o voo Tá agora Mão, três olhos Tô aqui, tô aqui Ah Calma Nós tem que pensar onde é que não é eficaz Tá querendo ficar ali comigo? Calma que eu quero Eu tô botando mod de som aqui Mod de som? Mod de som? É Sabe que tem que fechar o jogo, né? Aham, rapidinho E é na pasta do GTA? Tô achando agora Fala Onde ele foi deslocar o C? Ah, o meu no caso não é no deslocar o C O meu é na pasta do computador Vou procurar a Steam É, tem que achar pela Steam Eu não sei onde é que tá o meu GTA Pronto, é falta Propriedades Local Files Browse Aqui, ó Tô na pasta do GTA Até eu vou fazer a Steam Claro Steam Steam Steam, Steam apps, common GTA V 64 X64 Audio Audio SFX SFX A única coisa que você vai fazer É dropar os bagulho lá Vou tomar um chá ligeiro Copia esses dois aqui Joga pra cá É verdade Vou relogar Tô achando que eu tô fazendo imersão É porque o jeito de falar que ia relogar Era tomar chá Porque era chá de relog Relogar Agora tem uma facção no kamikaze Os bolhas mágicas No kamikaze Ah não, facção Kaká No CDL, se eu não vou bater a cabeça ali E Ê Ê Ê Ê Ê Ê Poxa, o que que é Ê? Ê Ê Ê Ê Como Ê, cara? Estragou o jogo Ah, mano Ah, mano, o que que eu fiz? Ah, não Eu Tô hackeado Que que é Ê? Ah, mano, o que que é Ê? O que que significa isso? Iniciar o PC Ai, mano O que que eu fiz? Ê Ê Tô pegando todos os seus dados aqui agora Ai, amor Bora, cara Que asus update check O quê? Um trojanzinho Mas trojanzinho também não chega a fazer muita coisa Trojanzinho também não é tanta coisa assim também, não Consegui o número do cartão dele Rápido, ligeiro, ligeiro, ligeiro Mano, se eu abrir o 5VM e aparecer E Eu não sei o que fazer Eu vou em integridade dos arquivos do GTA Ah, mano Já tá aparecendo um E, cara Ah, cara Tá aparecendo um E E, E Aqui Trocar o som das armas Que é muito feio esse Ah, mano Tô vendo em integridade dos arquivos aqui Ai, eu vou perder o... Reshade Eu vou perder o reshade Não vou? Limpo o cachê Puta, mas aí vai bugar tudo Eu perco o reshade se eu faço isso aqui? Perco, né? Limpo o cachê e perde as binds Vai perder o reshade Eu acho que perde mesmo Ah, vai ligeiro 16% Deixa eu ver como é que tá no DD Vou falar Fui cyber Fui cyber In... Invadido Ah, não O meu tá na parte do 5M Não tá na parte do GTA Ah Tô verificando Um lugar que era bom é ali, mano Ó Naquela gatilhinha do Fleck Mas acho que é melhor Não manter aqui dentro Aqui, ó Tá bom E eu fico aqui normalmente Não sei se tá ligado Eu tô, tô Eu fico aqui normalmente Aqui é bom pra caralho Parabéns, Dani X É... Aí Normalmente fica um aqui E fica alguém aqui, ó Nessa montanha aqui, ó Só que tem que ficar esperto Costa, né? Que eles podem vir de lá pra cá E pode vir de lá pra cá Mas que é interessante Porque é muito lá Isso E aparentemente tiraram as moitas Do NVE, né, mano? Pelo que eu tô analisando Tiraram? Tiraram? Eu não tô vendo moita do NVE, não Ah, então Então tu tá sem moita É o Delano, o Pedro E quem mais? 50% quase Você tava pensando em ficar, Dedé? Onde? Ali, ó Chegou É VT passando dentro do perímetro Onde? 52 Ah, tô no negociação da Oi, você viu onde eu tô, né? Não Aqui é suave, né? Tudo que eu queria era um modzinho de som Aqui, ó, Dedé Fechou o Mount Nerd Onde você tá? Gordinho 62 Ganhou um E, E A América falava que era melhor Tirar em primeira pessoa Esse cara é louco, mano Maluco Esse cara é louco, maluco O Delano vai comendo balinha Cara, nós temos que focar pra parte das casas aqui, mano Da esquerda do banco, velho Que é mais ou menos onde eu fico aqui As configurações do jogo não muda não, né? Tipo, configuração de vídeo, etc Ou muda É banco, é flequinho Pode, mas eu te ajudo Muda Nossa Mano Sério? Eu mato também Ninguém vai cuidar da praia, mano Então Só que aqui Eu vou ter que deitar em algum lugar e mexer Aqui você mataria todo mundo Não vai ter nem graça no fleco Eu acho que você vai matar todo mundo Comando de dança do Roblox Aqui é bom pra carai mesmo É bom? Tipo, eu tive uma ideia Não, aqui eu já pensei aqui Só que você tem que tomar cuidado Porque essa negativinha aqui Ele despega e fica pescando nós Por isso que eu não Entregado, não Apareci Pra quem foi ver isso agora Burro, né? Você tem que jogar só aqui na negativa e tal Só que você tem que pensar Que ele é pick de direita do cara também Só que ali Eu te ajudo, eu acho Fica aí Vamos Eu acho que aqui Eu mato o cara ali, ó Pra ele Se o cara tiver bugando pick de direita E? Mano, o que que tá 5M? Para de ser burro Tá acontecendo 5M? Deixa eu ver 5M e e Tá, não achei nada dizendo sobre isso Microsoft MGH GK 5M Sim Desinstalar o 5M 5M install Download Limpa o cachê Ixi, aqui já foi Baixo 5M Baixo 5M Agree Com certeza Como que não Tamo junto Baixa de novo Isso Ele vai pedir pra eu escolher a pasta Pô, será que eu tento botar o mod de som de novo? Não tem porquê, né? GTA 5 É isso aqui, né? Open Game data Fica a vontade Não era só remover os arquivos Conseguir o susto sem vazar? QD Pode mandar Pode mandar Pode mandar Bora para o 5M Aí Depois eu tento, é Vamos só entrar no jogo logo Né? Nóis em game data Ligeiro Tá Normal Massa Ai, tem que logar, né? Tem que não me deslogar, não Vou logar rapidinho Só porque sim Cadê o recheide? Pior que eu não vou conseguir saber Eu não vou conseguir saber Eu não sei dizer se eu perdi o recheide ou não O modo de som continua? Era outra coisa? Não, não, não O modo de som não continua Não continua, não Ele mudou Ele tirou, ele falou que tinham dois arquivos faltando Eu ia comentar que esse modo de som 1 poderia vir com algo a mais Não, mas esse modo de som 1 é o que eu usava antigamente E nunca deu problema É, ele tirou os mods, é Bora, 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 bora Ligeiro Ligeiro Aí, pronto Nossa, ele vai ter que baixar Será? Será? Foi porque você colocou os arquivos com o 5M aberto? Não, eu quitei, eu quitei, eu quitei Eu fechei o 5M, conseguiu? Consegui, 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 dedé Tô logando Só que eu vou precisar de um fairplay Ele tá baixando aqui o bagulho do complexo de novo Meu Deus, sem os mods, como vamos dar van? Ah Toma no cu Tá bom Tchau 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 Putz Não, abai a gente aqui Alô, alô, alô Tô na radio errada Alô, alô Dá pra entender Ele voltou Pra voz, tropa Colete? Meu Deus, é verdade Ele chegou já? Não, né? Não E não? E não? Polícia chegou já? Hã? Cê viu onde eu tô? Ah, imaginei. Tô chegando aí no banco. Alô, alô? Alô, alô, agora tá me ouvindo? Tô, 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 tô. Uhum. Boa. Ó, eles tão... Não sei se você tava no rádio aí, Pedro, mas eles tão sentindo valendo na ponte, tá ligado? Tô. Tá, se liga, vem cá. Deixa eu mostrar onde você vai ficar, vem cá. Vem cá, vem cá. Tô indo, cara. Tava batendo meta, cara. Tá batendo meta ainda? Não pode? É porque eu tive que... Reinstalar o arrumjo, né? Falta um quatro. Falta quantas? Não, seis. Não dá tempo, né? Dá. Tão batendo. Até agora eu espero o resto. E pitbull. Nossa, tá... Eu tô sem o reshade mesmo. Eles podem ruxar por aqui. Bota uma moitinha. Essa moita que eles vêm? Nada, né? Vem. Cara, aqui é a situação. Vai ficar aqui, ó. Vai dormir. Pra que que rola? Nessa moita aqui? Não, não necessariamente. Você vai ficar aqui, né? Você pode dormir aqui, sei lá. Ou ficar... Tá, eu vou dormir aqui então, ó. Fica por aqui. É. Isso. Pode ser aqui mesmo. Pode ser aqui mesmo. Aí se eu falar que tão vindo por cima da montanha, você levanta aqui e quebra aqui, ó. Tá ligado? Por cima da montanha ali então. É. É que esse fleck é o seguinte. Ah. Eles podem vir de trás, né? Eles podem vir de toda a direção, né? Óbvio. Sim, sim, sim. Tem que tomar cuidado. Tem que ficar de olho na calma. Mas a ideia principal é eles virem de lá pra cá. Não tá no canário. Porque eles sempre... Já passará aquela questão de dropar do lado. Fudeu. Então, não sei. Mas aqui é um bom lugar. Eles já chegaram aqui, já chegaram aqui, né? Eles querem encerrar já. Já chegaram... Vem cá. Alguma chance... Eu tenho que ficar dentro do banco. Não tô no canário, mano. Não tô no canário. Não consigo mexer na sense. Abaixa pro DPI. É, vou fazer isso. E eu não consigo mexer no gama também. Eita. Tudo é errado, mano. Ah, vou ficar deitado aqui. Vou mexer na sense. Ai, chat. Que merda, mano. Tudo torto. É, a sense tá errada. Eu vou ter que mexer na DPI. Tudo é errado. Tá, vamos mexer. Logitech. Já volto. Se eu encerrar, pode encerrar. Baixar por umas 200, tá bom? Não. 150. Nossa, 150. Você virou a pronta aí? Sim, sim. Não, 150 é muito pouco. Eu tô procurando. Dedé? Eu tô deitado na moita que o Dedé mandou aqui. Chega aqui. Chega no banco. Vem no banco. Mesmo? Vem pro banco. Correndo, tô chegando. Eu tenho que ir pro banco? Ai, mano. Eu tô... Sai correndo pro banco. Tô chegando, tô chegando. Tô. Pode parar, me liguei, me liguei. Tô chegando no banco. O que que é canário? É o... Cara, o que que tá acontecendo com você, cara? Eu achei que era pra eu ficar na moita lá, cara. Não, mãe. O que que tá acontecendo com você, cara? O que que é pouquismo é esse, meu Deus. Eu achei que era pra eu ficar na moita, cara. Cara! Tô falando pra você que é nóis 3D do banco, dá pra lá. Ele tá aqui, cara. Pronto. Cara, quem for não volta, viu? Cuidado. Ele tá querendo encerrar. Não volta. É mesmo? Ele tava fazendo roleplay de burro, tava. Aqui tá todo mundo pronto, quer encerrar? Ó, deixa eu subir. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Pera, 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 pera. Que de burro. As moitas não resolvem mais, a polícia vem e tira. Então, mas aquela moita ali... Nossa, que sorte, velho. Quem foi não tá mais voltando, tá? É mesmo? Aham. Nossa, eu não bati as metas. Acho que dá tempo. Não, não, dá tempo. Tá só, tá só. Mano, é que eu fui botar o mod de som, abriu o 5M e aparecia assim, e, e. Tipo, um pop-up de erro, tá ligado? Tá, tá todo pronto aqui, tem encerrado? Deu sorte de conseguir entrar. Mano, eu tive que verificar integrar os arquivos, reinstalar o 5M. Encerrou, encerrou, bora. Que isso? Calma aí, calma aí, tô batendo... Isso, isso, idiota, isso. 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 E eu não tô enxergando nada, tudo escuro. Valeu. Valeu, isso. É, ele? Tô enxergando nada, eu vou tomar bala, não vou nem ver da onde. Eu tô no meio da rua, venho assistindo as casas. Olha, ele me viu aqui? Eu tô no meio da rua, passando assistindo as casas da direita, né? Tá alta ainda, vou botar as 150 e seja o que Deus quiser. Se Deus quiser que a gente faça alguma coisa, a gente faz. Se não, Deus não tá com a gente, acontece. Mano, eu consigo mexer na configuração do monitor? Isso, isso. Fiz merda. Triguei o monitor. Pum. Não tem mais visual, provavelmente tem indo pro lado da montanha, tá? Ah, cala. Eu vou pular o molho, eu acho, Dede. O provável é que tem praia também. Tem praia também? Não sei, não sei. Talvez. Ninguém tem info da praia, né, mano? Calma, gente, Pedro Santos. Aqui, tá na moita. Vocês tão vendo as suas costas? Tão vendo de lá. Olha de direita, eu olho à esquerda. Tem praia, tem praia. Três. Nossa, mano, eu perdi. Não tá aqui. Tô quebrando aqui no meio das costas. Tem com você, gordinho? Comigo, na praia. Tô vendo. Tá roxando aí pra baixo. É o Dede ali? É. Tá, nada em cima. Só cuida das minhas costas, Dede. De resto, tá só. Comigo, Dede. Matei um. Boa. Apinei tudo ele. Tem mais aqui, tem mais aqui. Tá varando minha moita. Mais aqui, mais aqui. Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim. Relaxa, joga pra mim. Eles tão em cima da montanha no sentido contrário do que você falou lá aquela hora. Tá. Vou me rushar aqui. Vou pular aqui. Não vou não. Fechou, fechou, fechou. Tá comigo, close. Close, 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 close. Tá por baixo, Dede, por baixo. Ah, tá. Onde você tava mirando ali mesmo? Ele não pula em mim nem fudendo, né? Pode ser que sim. Mesmo? Ele consegue? Em cima da montanha, lá em cima não, véi. Ah, em cima? Tá, não tem algo meu. Em cima da montanha, nem perímetro. Lá nem perímetro, mas tá bom. Pulou, 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 pulou. Aonde? Eu vou no meio da rua, meio da rua, sentido banco, meio da rua, sentido banco. Entrou dentro do banco, eu acho. Entrou dentro do banco. Tô suave, mas tem muita gente aqui. Tá na montanha? Tô ouvindo os caras pulando muito. Tem na montanha e tem do outro lado do muro de grama aqui. Tá no banco ainda ou drone? Eu não vi, eu não vi, eu não vi. O cara vai pegando de mim lá da montanha, Dedé. Acabei de ver só a cabeça do Fifi aqui, né? Pra cima da... Do guarda de rio. Não tem um baio de cancelar, mano. Dedé, por isso que você der cover da montanha. Eu tô tendo que olhar dois lugares. Tem gente no banco, mano, gordinho? Tem, 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 tem. Não consigo ruxar nela? Nossa, eu penei muito aquele cara ali, hein? O gordo, ó, Dedé. Ele tá ali no sentido praia, tá ligado? Na negativinha, mano. Cuidado pra não levantar a cabeça. Tá vindo pela rua. Tá vindo pela rua, tá vindo pela rua. Mano, o áudio tá... Parece que tá ao contrário. Um nosso aí, ó, mata. Matei um. Boa, boa, boa. Amassou o drone. O cara tá grudando aqui. Tá vivo? Tô, 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 tô. Dedé, tem dois aqui. Tem um andando engatinhado. Relaxa. Engatinha. Tem dois aqui. Batendo energético com os dois, Dedé. Mano, tem um atrás do banco. Tá atrás do banco. Acho que ele vai pular em mim. A hora que você sai pra esquerda do banco, no estacionamento do lado. Foi pra trás do banco. Tá, eu vou ficar parado agora. Pulou o muro, subindo montanha. Esse cara, tem alguém dando cover pra ele? O outro pulou aqui também. Eles tão saindo daqui, Dedé. Matei um aqui de primeira pessoa, foda-se. Tá, tem um... Eles tão recuando. Matei um, matei um, matei um. Dois ralões. Dois ralões. Abre mata, né? Dentro do banco. Cuida do negativo da praia. Cuida do negativo da praia. Não, porque tem um cara lá de cima. Era uma mina. Era um mino. Era um mino. Era um mino. Era um mino. Mano, eu morri de fora do perímetro pra eu ficar louco. Tá, puxando dentro do banco. Será que ela pega a surpresa ou não? Pegar a tira da praia, tem? Se eu saí do banco, você me avisa, mano. Se eu saí do banco, você me avisa. Eu tô de trás do banco. O mino voltou do MV. Não, cara, ele matou. Ele matou. Um mino. Tá negativo do banco, mano. Tô exposto aqui, velho. Negativo do banco. Negativo da praia. Negativo da praia, desculpa. Sim. Vedé, os dois ralaram daqui. Esse parque tem o cara da montanha aí que tava dando covo pra eles. Ó, vindo da praia. Atravessou no banco. Atravessou no banco. Tá aí no... Tá vendo? Um... Nossa, a ciência tá baixa demais, chat. Cuidado do tu aí. Meu ovo tá doendo. Mano, só foca aí. Eu matei o cara de primeira pessoa, viado. Cuidado, ele tá vindo pra estudar. Eu posso voltar pra aquela muita, Dedé. É de maluco mesmo. Não, vale a pena não. Não. Eles vararam lá já. O cara de frente do banco, Drone. Onde? De frente do banco, onde? Ele ia atravessou, atravessou a rua. Pra loja de conveniência, pra onde? Do lado da rua. Pra dentro do banco. Pra dentro do banco. Ele tava no sentido pra... Não queria ficar parado. Ô, ei. Tu quer transformar agora? Olha a minha organização do grupo. Olha a minha organização do grupo. Não, não é eu. Atravessou mais. Sabi, moca. Mount. Tô aqui, tô aqui, vim. Mano, eu vi o Fefe do outro lado da rua. Deve ser que você viu ele atravessar. Ah, não viado. Ele apareceu só a cabeça dele. É, então. Ele botou a cabeça no guarda-reio também. Eu vi, tá ligado? Ele atravessou agora. Eu tô encucado, porque eu nunca mais vi ele. Onde, onde? Comigo, 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 comigo. Eu dou cover, Dedé. Ele me chama você, relógio. O que é comigo, cara? Lado esquerdo. Não sei se é o lado direito das casas. Tem, acho que um... Comigo onde? Nossa, você não virou o que tá vendo quando sai, né? Nossa, você tá coçando muito. Fudeu. Cocei. Cocei. Cocei muito. Nossa, chat. Que fudeu. Nossa. Alguém ali. Quem quer um de camisa branca, cueca, correndo? Correu em sentido do dois policial. Tem dois aí com você. Tinha, pelo menos. Tá, então não tem... Tá, então o da montanha saiu, pô. Abriu, abriu, abriu. Sai do banco. Cadê? Matei a Babi. Boa, boa. E aí, mais um conto aí. Tem, tem o Fefe. Abriu, abriu, abriu. Matei o Fefe, matei o Fefe. Mais. Amassei três aqui. É o Henris? Quer que eu vou por aí? Tem mais cal, tem mais cal, tem mais cal. Ai, mano, tá coçando demais. Onde, 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 onde? Tem dois comigo, dois comigo. Dois comigo. Dois comigo, Mount. Dois comigo, Mount. Tô indo aí, tô indo aí. Tô indo aí, tô indo aí. É um de boné e um sem boné? Cuidado por aí. Tô batendo energético, tô indo aí. Tô batendo energético, tô indo aí. Tô dando energético, vou comer aqui direita, tá? Tô dando energético. Tem dois aqui. Tem dois aqui, Mount. A porra do coelho, a porra do coelho. Relaxa, Mount. Relaxa, a porra do coelho. Eu não vou com ele, não? Tô indo com o drone. Sustenta, sustenta, sustenta. Fechou. Olha os moleques, olha os moleques. Eu tô chegando, tô chegando atrás do Mount. Ele tá aqui ainda, Mount. Tô aqui, tô aqui. Eu perdi o visual. Não, não tem o visual, não tem o visual. Não, não tem o visual. Eles tão pra lá, ó. Tô pulando... Caiu, 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 caiu. Caiu, 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 caiu. Não, 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 não. Tem pulando aqui na casa da minha frente. Ô drone, essa montanha atrás de você é perímetro? Não é, né? Começa daqui comigo, Mount. Pera, 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 segura. Só roda, só roda comigo. De verde são vocês aqui embaixo? Tá amuflado? Não, a polícia não vai ser. Eu puxo, eu puxo. Tô vendo ali, drone. Tô vendo a cabecinha dele. Tá vendo, drone? Em cima de você, drone. Drone amassou um. Matou muito, que isso. Mete o louco. Mete o louco, chate. Aqui a gente mata ou a gente morre. Matei, matei, matei. Drone, eu tô pra dentro da casa aqui. Boa. Eu acho que tem mais um aqui, mano. Uhum. Já matei quatro. Tinha um de boa, né? Eu matei dois e um rolando. Vambora. Matou um de boné preto ou não? Não. Eu tenho H aqui. Eu matei um aqui, eu matei um de boné. Cara... Matou quatro, mas quem matou? Era o loirinho, foi o loirinho. Foi contigo, drone. Foi o loirinho, eu matei. Só um, hein. Matou? Já matou. Ou ele deu QTA ou ele trocou. Já acabou? Eu acho que acabou. Tô entrando no meio das casas aqui, então morreu um... Quer rushar, drone? Oi, TH. O Mount matou um, verdade? Cinco. Eu matei dois, DD. Matou dois, sete. Mas o L e o 8 acabou, já era. Só se ele dropou. Ah, é nove? O 8 é nosso, é nove de polícia. Se eu morrer, o drone sabe. Já foi? Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Nice. Só pega nossos corpos aí. Boa. Não vi ninguém, só fiquei na posição para errar-te. Eu matei o TH rolando, tadinho. Como é que pega mesmo? Corda, né? O Henry tá muito enxertado. Vendo esquerda e se fuda. Caralho, morreram quantos? Dois? Nosso? Que banquinho, hein? Tranquilo? Fala, gordinho. Que banquinho. Que banquinho. No tempo certinho. O táxi chega aqui em nove minutos. Vem atrás. A gente não tá lá pra facilitar. Peguei o Gui. Que Gui? Tá lagado lá. Nossa, chegou... Ele só não quer, né? Sim. Opa. A gente achou que tava doido, que ele tinha que dar e que evade por a calça. Só não vi ninguém, né? Eu também não vi nada. Eu vi nada. O showzinho também pode ter matado na praia, velho. Não, eu acho que o L deu QTA mesmo. Será que não? O L deu QTA, tem que ver se... Vai adorar a natação durante o show, mano. Então... Vou pegar minha moto ali. Oh, ele aqui, ele aqui, ele aqui. Vamos parar de gravar. Ah não, mas é... A gente vai aqui fazer um highlight, tá? É highlight, é highlight. 55 é o Godoy, não é? Agora o complexão, eu não vi, ele não vem mais. A questão é que... Mata, ele não acha o Joãozinho, que tem um policial burto pra cá. Ele tá ali embaixo na praia. Cadê minha moto? Procura o Joãozinho aí, que eu vou pegar o QTA. Eu caí também. Filha da puta, vai parar não? Acho que eu achei aqui atrás, ó. Guizinho Futuro Pionicono. Teve uma hora que alguém dos nossos tava atrás de mim ali. Eu achei o QTA. Tá lá de fiel, velho. Caí e matou um aqui também, acho. Ô, tô metendo o pé que eu tô atrasado. Beijo pra você. Amanhã tô aí. Tchau, beijo, tchau. Nice. Deve ficar aí a base. Chat. Vou correr, hein? Pra conseguir colocar roupa. Eu vou ter que colocar alguma roupa aqui mole. Obrigado, AninFS. Obrigado pelos 4 meses. Olivia, obrigado pelos 16. Bruno Viana, obrigado pelos 11. Carlos, obrigado pelos 19. Renan, obrigado pelos 21. Victor, obrigado pelos 4 meses. Salve, café. Como é que você tá, meu rei? Tá bom? Malu, obrigado pelos 18. Pudim, obrigado pelos 8. Gustavo, obrigado pelos 28 meses. Bia, obrigado pelos 24 meses. Re, obrigado pelos 18 meses. Nox, obrigado pelos 18. E Lonex, obrigado pelos subgift. Tamo junto, rapaziada. Nice. Ô, bom banco, hein? Pena que vimos pouca gente. Dá pra eu ter cachorrado um pouco mais ali. Mas eu fiquei com medo de entregar e morrer e perder. Gente, vou correr. Pra eu trocar de roupa. Beijo pra vocês. Amanhã tamo aí. Amanhã provavelmente 3 e meia padrão. Que amanhã eu acho que... É, eu faço live até a noite. Tá bom? Grande beijo, gente. Até amanhã. Beijo. Tchau.